Qual será a sensação que ela sente em se olhar no espelho e ver que é a mais gata Que desde novinha esse olhar de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada, na zona norte com a cara fechada Paulinho louco, ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada, ai meu Deus Me dá santa paciência, vou precisar de coragem, ai meu Deus Viela de cante e repare